Fala galera do Amite, aqui o Adriano da Espanha, para o palpite de Marias vs Palmeiras, jogo dificílimo, mas acredito piamente numa vitória, não por o placar que a gente necessite para não ir para os pênaltis, mas acredito em 1 a 0 e nos pênaltis, vamos lá, seja lá o que Deus quiser, abraço. Aí galera do Amite, é o Caio aqui da França, então hoje chegou o dia do grande jogo, Palmeiras e Cruzeiro, vai ser parada duríssima, mas a gente precisa de 2 a 0, então isso que vai ser, 2 a 0. Um grande abraço a todos aí, olha o cenário aqui, quem preparou o cenário foi a minha filha, Lise Bicílios, a minha Amite. Grande abraço para o pessoal do Brasil e a Lê Palmeiras. Amite Palmeiras, beleza? André na área. Bom, hoje a gente tem um joguinho difícil aí, né? Copa do Brasil, semifinal, precisando ganhar de 1 a 0 aí para levar para os pênaltis, ou por 2 gols de diferença ou mais para a gente passar, né? Bom, primeiro eu vou falar da minha escalação, que eu acho que é o que o Felipão vai fazer. Ele vai com Everton, Mike, Antônio Carlos, Gracena, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Moisés, William, Dudu e Borja. Bom, jogo difícil, como eu falei, acredito que a gente vai para uma vitória. E não sei se a gente vai conseguir por 2 gols de diferença, devemos ir para os pênaltis. E aí, só São Genário e o Felipão para nos salvar. Um abraço! Fala, rapaziada do Amite! Aqui é o Paulo Wolff de Marmeleiro, Paraná. Hoje vai ser 2 a 0, Verdão. Gol do nosso saudoso Felipe Melo e Borja. Tamo junto aí, um abraço para toda a galera do grupo também. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí